Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Coleço um nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mantenho balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Eu vi o que é Cole o teu desenho do meu Cole o teu retrato do teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado O teu travesse cola Cole o teu desenho no meu Travesse cola Cole o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado O teu travesse cola Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou No livro que ele me emprestou Mandei mil balas em mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Cola o teu desenho no meu Pra ver se cola Cola o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado O teu travesse cola Cola o teu desenho no meu Pra ver se cola Cola o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado O teu travesse cola Cola o teu desenho no meu Pra ver se cola Cola o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado O teu travesse cola Cola o teu desenho no meu Pra ver se cola Cola o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado O teu travesse cola E o teu travesse cola O teu travesse cola E o teu travesse cola E o teu travesse cola Se inscreva no canal Se inscreva no canal